Fala Trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. Nesse vídeo eu quero te convidar para pensar a respeito de uma coisa que talvez você não tenha pensado ainda. Se você está atuando no mercado financeiro como trader, como day trader ou swing trader, tanto faz, esse vídeo pode te ajudar a melhorar a tua compreensão das oportunidades que o mercado apresenta e principalmente para que você defina aquilo que é uma oportunidade e aquilo que não é uma oportunidade de acordo com a tua visão de mercado. Eu entendi algum tempo atrás que existem duas principais premissas no que diz respeito ao mercado financeiro. O que são essas premissas? São os fundamentos de como nós pensamos ou do que nós dizemos sobre como o mercado funciona. Quando alguém te pergunta sobre o mercado financeiro, você costuma dizer alguma coisa, afirmar alguma coisa. Essa é a tua verdade com relação ao mercado financeiro. Para você é assim que o mercado funciona. E quando muitas pessoas não chegam a pensar sobre essas verdades, sobre essas coisas que você afirma a respeito do mercado financeiro, é importante que você analise de acordo com esse vídeo, eu vou te ajudar nesse vídeo, para você entender qual é a tua verdade, qual é a forma como você explica o mercado financeiro. Porque basicamente isso diz respeito à forma como você entende o mercado financeiro. A forma como você explica é basicamente a forma como você entende o mercado financeiro. E nesse vídeo eu vou te falar de duas principais premissas que as pessoas utilizam para explicar o mercado financeiro de forma geral. Essas duas premissas partem do princípio, eu vou falar agora, de um escopo, principalmente no que diz respeito ao movimento do mercado. É claro que você pode dizer que o mercado é fácil, que o mercado é difícil, que o mercado é dominado pelos grandes players, que o mercado possui manipulação, que é um mercado de muitas oportunidades ou de grande risco e etc. Mas aqui eu quero focar nas duas principais premissas que compõem aquilo que nós entendemos, o que cada um de nós diz a respeito do movimento do mercado. Beleza? Vamos para a tela que eu vou te mostrar isso agora. Bom, a premissa 1, você talvez já ouviu falar dessa premissa e talvez seja a que você está mais habituado. A premissa é de quê? A tendência é sua amiga. Ou seja, a primeira premissa, existem duas formas principalmente de pensar os movimentos do mercado. Uma delas é essa, a tendência é sua amiga. Ou seja, quando existe um movimento de tendência, a primeira premissa diz que aquele movimento tende a continuar. Essa é a ideia por trás da primeira premissa. Basicamente, aí estão todos os seguidores de tendência. A pessoa que quer seguir tendência, ela tem como modo de explicação ou modo de entender o mercado, principalmente baseado nessa premissa 1, que diz, a tendência é sua amiga. Se existe um movimento de alta no mercado, como a gente pode observar aqui, então existe uma estrutura de alta. Quando alguém olha para esse mercado baseado na premissa 1, na premissa de que a tendência vai se manter, ele vai identificar uma tendência e ele vai procurar fazer o quê? Seguir essa tendência, continuar nesse movimento. Porque a premissa, a forma como ele entende o mercado, é a situação da continuidade. Se existe um movimento de alta, e aqui tudo que a gente fala de alta, a gente pode pensar também em queda, se existe um movimento de alta ou um movimento de queda, logo, esse movimento deve continuar. E é basicamente aí onde os seguidores de tendência vão tentar fazer suas operações, gerar lucro no mercado financeiro. A premissa 1 parte da ideia de continuidade. Isso é uma coisa importante para a gente lembrar. Existe um movimento predominante, recente no mercado, e esse movimento predominante, que esteve acontecendo do passado até o presente momento, ele vai continuar. Essa é a ideia. A gente precisa lembrar que aqui a gente está falando do tempo do presente. Então, aquilo que aconteceu, essa linha amarela aqui que eu acabei de desenhar, representando o presente, e aquilo que aconteceu para trás é o passado. A premissa 1 diz que, bom, se o mercado esteve subindo no passado, logo ele continuará subindo. É claro que aqui a gente pode pensar também em uma análise de contexto. Porém, essa é a premissa básica. É a primeira premissa. A boa parte dos traders seguidores de tendência estão aí envolvidos, ou pensam, ou explicam o mercado a partir dessa ideia. A ideia da continuidade. A palavra aqui é continuidade. Existe um movimento e ele deve continuar. A premissa 2 é o mercado sempre volta, que é a ideia da retração. Então, o mesmo movimento de mercado pode dar ideias diferentes para traders diferentes, dependendo da premissa que cada um tem. A primeira premissa diz respeito que, se nós temos uma tendência de alta, logo, o movimento há de continuar, por causa que aquilo que aconteceu até agora vai continuar acontecendo. E a premissa 2, olha o quê? Porque, bom, se existe um movimento de alta, logo, em algum momento deve acontecer uma retração. E a partir dessa premissa 2, é que existem as pessoas que operam contra o movimento imediato, contra o movimento mais recente. Então, esse movimento de alta estava acontecendo. Dois traders diferentes podem olhar para o mesmo movimento e terem ideias diferentes. Por quê? Dependendo da forma como eles explicam o mercado para si mesmo e para os outros. Ou, principalmente, como eles explicam os movimentos do mercado. É muito importante entender isso. Eu não estou falando aqui de mercado de forma geral, mas sim os movimentos do mercado. A premissa 1, atendei-se sua amiga, aquele movimento que aconteceu até agora deve continuar. A premissa 2, o mercado volta. Ou seja, a palavra aqui, para a gente lembrar, dentro dessa premissa 2, é de retração ou reversão. Se um trader que segue tendência vai olhar para este movimento e vai dizer, bom, o mercado está em tendência de alta, logo, vou comprar. Um trader que opera dentro da premissa 2, de que o mercado sempre volta, ele olha para o mesmo, vou desenhar aqui, amarelo, o desenho amarelo representando a visão do trader, seguidor de tendência. E um trader que tem a premissa de que o mercado sempre volta, ele vai olhar para a mesma tendência e vai dizer, poxa, o mercado está subindo, logo, ele deve começar a cair. E exatamente esse choque, essas duas premissas básicas que estão na cabeça das pessoas do trader, é que faz com que o mercado seja possível de existir. Uma pessoa vai olhar para uma tendência de alta e pensar, vou comprar porque está subindo. E o outro vai olhar para a mesma tendência de alta e vai dizer, vou vender porque está subindo. E logo deve começar a cair. Quando nós pensamos nisso, nós precisamos entender que existe essa diferença. E eu sei que a maior parte dos traders de varejo nunca chegam a se questionar, a pensar nesse sentido. Que existe algum conjunto de frases que compõem aquilo que você, como você explica o movimento do mercado. É importante pensar nisso. Existe um conjunto de frases instaladas aí na sua cabeça, que, através dessas frases, você explica os movimentos do mercado. Você olha, olha, está vendo? Essa tendência de alta, uma tendência de alta, o mercado subiu porque estava em tendência, logo vai continuar subindo. Outra pessoa olha e diz, olha, está vendo? Esse mercado subiu muito, logo ele vai começar a cair. O que eu quero falar para você nesse vídeo é o seguinte, quais são as frases que você repete para si mesmo na hora de explicar os movimentos do mercado. Porque toda análise que você faz, de acordo com o seu plano de trading, toda análise é uma explicação que você faz do mercado para si mesmo. Eu olhei o mercado, uma tendência de alta, o preço se afastou da média, ou eu olho para o preço e automaticamente essas frases que compõem essa premissa, elas começam a surgir automaticamente dentro da minha cabeça. Para dizer, olha, está vendo? o mercado está subindo, logo ele vai continuar subindo. Se você diz isso, a tendência é sua amiga, tenta seguir tendência, não opera contra a tendência, você tem a premissa básica 1, que diz respeito que a ideia principal é da continuidade. Se o mercado esteve subindo até agora, logo ele deve continuar subindo e, portanto, você vai procurar operações a favor da tendência. Se você, quando você olha um movimento, você pensa, nossa, o mercado já subiu muito, eu devo procurar uma oportunidade de venda. ou o mercado caiu muito, logo ele vai começar a subir. Você tem como ideia principal a ideia de que o mercado sempre volta, de que existe uma retração e você vai estar procurando operações contra o movimento imediato, o movimento mais recente daquilo que aconteceu no mercado. Isso é importante você entender por quê. Aqui, agora, que fica interessante a coisa. porque quando você entende qual que é a sua premissa básica de explicação do mercado, explicação não fala para os outros, explica para si mesmo. Quando você entende qual que é a sua premissa básica de explicação do mercado, você começa a identificar aquilo que está dentro da sua visão do mercado e aquilo que está fora. Se você pensa que o mercado deve continuar e você está operando constantemente contra o mercado, poxa, existe uma contradição importante aí. Portanto, eu quero perguntar para você, já aqui nesse vídeo, qual é a sua premissa básica? A sua premissa básica é a de continuação da tendência, continuidade da tendência, ou a premissa de uma reversão? É claro, Diógenes, mas qual que é melhor? É claro que muita gente, cada um vai defender o seu lado. Eu entendo isso. Cada pessoa vai defender a sua própria premissa de mercado. Cada um vai dizer, poxa, é seguir tendência melhor, porque x, y, z, qualquer que seja o motivo. Outro vai dizer, não, operar contra a tendência é melhor. Não existe melhor. Cada uma das duas premissas vai tomar vantagem, vai ser beneficiada de acordo com a situação do mercado naquele momento. Existem situações do mercado que elas vão favorecer, que estão, o mercado subiu muito, está em uma região muito sobrecomprada, para ter uma região de resistência. Portanto, os seguidores de tendência precisam tomar cuidado com isso, para ele não querer entrar comprado quando uma tendência já está velha. O mercado subiu muito, uma tendência já com muitas ondas, muito movimento de alta, e aí o cara vai querer comprar para aquela... Ou seja, nós também precisamos saber que a tendência não vai continuar infinitamente. Em algum momento ela vai ceder. Porém, existe uma visão predominante em cada um de nós. eu, Diógenes, tenho uma visão contrária. Eu me identifico mais, eu diria que em 65%, 70% do tempo, eu me identifico como um trader da premissa 2, que é o mercado volta, o mercado retrai. Portanto, quando eu olho para um movimento de alta, é claro, procuro analisar o contexto, eu começo imediatamente a procurar por oportunidades de venda. Quando eu olho para um movimento de alta, eu começo a pensar, poxa, onde está a minha oportunidade de venda, o mercado vai começar a cair logo, logo. É claro que eu também posso seguir tendências, mas eu diria que em 70% do tempo, eu estou sempre olhando para o lado contrário, ou seja, na premissa 2, de que o mercado volta e que existe uma oportunidade de retração naquele momento. Pode ser que você se identifique mais com a premissa 1, a tendência sua amiga. De novo, não existe certo ou errado. Cada premissa vai explicar e vai funcionar melhor para o mercado dependendo de uma situação ou outra. e você precisa estar ciente disso. Para que você também não fique atolado em uma única visão do mercado e você desembanha a sua espada e fala assim, olha, agora só a tendência funciona. Não é bem por aí, mas é importante que você consiga puxar essas duas visões entendendo que predominantemente você vai ter uma visão que vai se destacar sobre as outras. Então, vamos olhar aqui, para esse vídeo já não ficar mais longo, a premissa 1, a tendência sua amiga. Portanto, quando você tem essa premissa, você vai olhar para o mercado para um movimento de alta e aqui tudo é só você pensar no movimento de queda e você vai pensar, bom, vou comprar quando o mercado faz uma retração, vou esperar ele voltar um pouquinho para que eu possa comprar já que ele vai continuar subindo. Já uma pessoa que tem a premissa de que o mercado sempre volta vai olhar para o mesmo movimento, a intenção era desenhar parecido aqui, se não ficar parecido você desculpa, mas a ideia é essa pessoa vai procurar oportunidade de venda entendendo que o mesmo movimento pode ter desencadear visões diferentes e opostas em traders diferentes baseado principalmente em qual premissa ele considera a mais adequada ou qual premissa ele utiliza principalmente para explicar o mercado dentro da sua cabeça. Qual é certa e qual é errada? Não existe certa, não existe errada. Cada visão vai se beneficiar ou vai gerar melhores resultados em situações específicas de mercado. O que é mais importante, o que eu recomendo para você, a primeira coisa que você faça agora nesse vídeo, recomendo que você identifique qual frase, qual dessas duas frases aqui melhor se encaixa naquilo que você repete sobre os movimentos do mercado. A primeira coisa, você precisa identificar. Poxa, a maior parte do tempo eu estou dizendo que a tendência é sua amiga, eu pera a favor da tendência. Essa é a primeira coisa. Ou o mercado sempre volta. Identifique qual das duas premissas mais está na sua cabeça. Segunda coisa, esse aqui é um pouco difícil, avalie como é que estão os seus resultados seguindo essa premissa. Poxa, se você tem uma premissa com uma frase que norteia aquilo que você explica sobre o mercado financeiro, como é que estão os resultados de você seguir essa frase? Porque, é claro, aqui a gente está falando de duas frases, mas cada uma dessas frases aqui tem um conjunto de ideias, elas são só a pedra angular de uma ideia central. Cada um, a gente poderia fazer uma lista aqui de coisas que você faz e que você pensa a respeito do mercado baseado nessas ideias. Então, se a tendência é sua amiga, você vai procurar seguir tendências. Se a tendência é sua amiga, boa parte dos seguidores de tendência vai procurar ter um stop mais curto e um take mais longo, porque ele quer seguir a tendência, quer se beneficiar de uma boa relação risco-recompensa e assim por diante. se você acredita que o mercado sempre volta, você vai pegar o mercado em situação de canseira, de exaustão. Você talvez queira entrar em máximas ou pontos de resistência importantes no gráfico diário semanal para você entrar para pegar a retração. Portanto, cada uma dessas ideias tem o seu próprio conjunto de frases e um conjunto de ações que as pessoas costumam tomar para operar. E a segunda coisa é você avaliar os teus resultados e você entender, pensar principalmente quais foram ou quais estão sendo os resultados que você está tendo no mercado a partir dessa premissa. Eu conheci, conheço pessoas que ao mudarem a visão de mercado, ao mudarem da premissa, o cara estava tentando seguir tendência, anos tentando seguir tendência, a tendência é sua amiga, não opera contra a tendência, etc. Quando o cara mudou de uma perspectiva para outra, de uma premissa para outra, ele começou a ganhar no mercado financeiro. Portanto, é importante você, a primeira coisa então é o que? Identificar qual é a sua premissa principal. A segunda coisa, ver quais são os seus resultados baseados nessa premissa que você tem. Se seguir tendência não está te levando a lugar nenhum, muda. Ou se operar partindo do princípio de que o mercado sempre volta não está te levando a lugar nenhum, muda. Você pode começar a estudar formas alternativas para você estudar cada passo que vai se encaixar dentro de uma dessas duas premissas principais que nós usamos e as frases que nós falamos para nos ajudar a explicar o mercado para a gente mesmo e para as outras pessoas e para justificar as nossas operações. Aí está um ponto importante, cada uma dessas premissas leva a uma forma de pensar e uma forma de pensar leva a ações, a comportamentos dentro do mercado e cada um desses comportamentos são operações que nós entramos, comprei, vendi, comprei porque o mercado está subindo, vendi porque o mercado está caindo ou comprei porque o mercado está caindo, pode ser, dependendo da premissa. Portanto, essas premissas aqui são importantes para nos ajudar a entender o que nós estamos fazendo. Lá na ponta final você está comprando ou está vendendo baseado em uma dessas duas premissas principalmente e quando você entende isso enfim, você pode dar o clique e talvez mudar, começar um processo de mudança de seguidor de tendência para uma pessoa que vai operar a retração ou o contrário, você está operando retração e reversão e você muda para a visão de seguidor de tendência. Poxa, aí isso pode ser uma realidade. Basicamente, alguns anos atrás eu fiz essa mudança, antes eu tentava seguir tendência, hoje eu tenho muito mais essa visão por aqui. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, não vou estender mais, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu sempre procuro trazer conteúdos de alta qualidade aqui nesse canal, então se inscreve no canal, deixe o seu like é muito importante, deixe o seu comentário, escreve para mim aqui embaixo nesse comentário qual é a premissa principal que você, que mais está na sua cabeça, as frases que mais rondam a sua cabeça na hora de você justificar ou explicar o mercado para si mesmo ou para outra pessoa, quando você vai entrar em uma operação, qual é a linha de pensamento principal que você segue, a favor da tendência ou contra a tendência. Deixa aqui para mim, vai ser um prazer conversar com você. Um forte abraço, fique com Deus, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo que é muito importante, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fique com Deus e até mais.